Música Amados e queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus! A Igreja Pão da Vida está iniciando hoje uma campanha de 21 dias de oração e jejum pela passagem do nosso nono aniversário. Todos os anos nós convidamos a família Pão da Vida para fazer parte desta campanha. E eu quero convidar você, você que ama essa igreja, você que é Pão da Vida à distância, você que frequenta as igrejas Pão da Vida, venha se juntar a nós nesta campanha. Porque esta campanha, irmãos, é uma campanha de gratidão a Deus. É uma campanha pedindo ao Senhor que continue abençoando a Igreja Pão da Vida. É uma campanha que vai beneficiar você também. A Igreja Pão da Vida, irmãos, não é somente uma igreja, você sabe. É uma família para pertencer e nós somos considerados a igreja do amor. Pelas muitas obras sociais que a igreja desenvolve na atualidade, começou a desenvolver lá atrás do início da igreja. Nós temos muito que agradecer a Deus e eu queria citar aqui o Salmo 116, versículo 2, que diz, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. O que é que nós podemos dar a Deus? Apenas os nossos préstimos, nosso trabalho, nosso amor e o nosso reconhecimento que foi Ele que fez tudo isso que a Igreja Pão da Vida conquistou nesses nove anos. Os prédios da igreja, as instalações de tantas igrejas, os imóveis da igreja, a fazenda do Pai, a casa do Pai, obras que estão em construção, tudo isso foi Deus que nos deu. E como nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da provisão, inspirado pelo Espírito Santo, adotamos isso. Deus, o Deus da provisão, Jeová-Giré. Baseado na passagem bíblica de Abraão no Monte Moriá, quando Isaac, seu filho, perguntou, Pai, está aqui a lenha, Pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão, com a sua fé, pois ele é o pai da fé, ele disse, Se filho, Deus proverá para si o cordeiro. Este ano que vai se iniciar, é o ano da provisão da Igreja Pão da Vida. E nós queremos glorificar a Deus, porque nós sabemos que Deus vai continuar agindo, fazendo nessa igreja. Porque a palavra do Senhor também vem dizer para nós, que Deus termina a boa obra que Ele começa. Nós apenas estamos trabalhando. E muita coisa vai via ida para essa igreja. Eu quero chamar você, meu irmão, para entrar nesta campanha de jejum, nesta campanha de oração, em prol desta obra. Porque muitas são as lutas, muitos são os obstáculos. E olha, a palavra de Deus diz assim, A quem muito é dado, muito é exigido. Deus deu muito para a Igreja Pão da Vida. Na parábola dos talentos, Deus distribuiu os talentos, e quando foi receber os talentos de volta, aquele que multiplicou mais, Deus tomou de quem não tinha multiplicado nada e entregou para ele. A Igreja Pão da Vida, para a glória do nome de Jesus Cristo, tem multiplicado ao longo desses nove anos. Deus, você, que é vizinhista, que é ofertante, você que é membro desta família Pão da Vida, você faz parte dessa multiplicação. Então, por que não agradar a Deus e, mais uma vez, entrar num propósito de jejum e oração, pedindo a Deus a direção dEle, pedindo a Deus que Deus abençoe nossas festas, que Deus abençoe os irmãos que vão vir de longe para cá para estar na festa da Igreja Pão da Vida. Eu quero convidar você para fazer, nem que seja uma oração por dia, por essa igreja. Para jejuar alguns dias nesses 21 dias. E na hora de entregar o seu jejum, dizer para Deus, Deus, eu estou entregando esse jejum para que o Senhor continue a abençoar o Ministério Pão da Vida. Abençoar todos os nossos pastores, todos os nossos obreiros, todos os nossos dizimistas, ofertantes, todos que fazem parte. desta obra. Eu quero aqui fazer uma oração. E nesta oração eu quero agradecer a Deus, irmãos. Eu sei, eu sei o que Deus tem feito por esta obra. Você também sabe. Você vê, você vê, porque nós mostramos, através dos vídeos, através dos testemunhos, a grandeza de Deus e o amor de Deus por esta obra. E se você perguntar assim, por que Deus ama tanto a Pão da Vida? Por que que outras igrejas não prosperam? Eu só tenho uma resposta. Um dia me fizeram essa pergunta. Pastor Chico, por que que a Pão da Vida cresce tanto? Qual é o segredo? E eu disse, se tem segredo, eu não sei. Eu só sei que eu procuro, na minha fraqueza, nas minhas limitações, fazer o que agrada a Jesus Cristo. Eu acho, e tenho plena e absoluta certeza, que isso realmente é o que faz Deus abençoar esta obra. Fazer o que agrada a Ele. Uma igreja cheia de amor, uma igreja que não tem uma doutrina perversa, uma igreja que sabe doutrinar os irmãos na doutrina de Jesus Cristo. Essa é a Igreja Pão da Vida. Vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que nos dê uma festa de nono aniversário cheia da presença dEle. Que o Senhor encha a todos que fazem parte dessa obra. Da sua presença, da direção do seu Santo Espírito. Que Deus continue iluminando os nossos pastores e pastoras, os nossos obreiros e obreiras. Pastor Gabriel costuma dizer uma coisa, uma grande verdade. Ele diz, ninguém faz nada grande sozinho. E ninguém faz mesmo. Você precisa ter pessoas ao seu lado. Pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que servem o mesmo Deus que você. Pessoas que têm a fé que você tem, porque juntos nós conseguimos fazer a obra acontecer. É por isso que a Pão da Vida é a igreja que é, para a glória de Deus. É uma igreja unida. Uma igreja onde os irmãos somam esforços para realizar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero orar, irmãos. E eu quero orar dizendo, Pai, eu sei, Deus, tudo que o Senhor tem feito por esta obra. Pai, a Tua palavra nos diz, do Teu amor. E a Tua palavra nos comprova, Deus, que nós estamos no caminho certo. Mas nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos pó. e queremos também, nesta oração, pedir perdão, meu Deus, se fizemos alguma coisa que não agrada o Teu coração. Mas, Deus, nós temos pedido em nossas orações, não nos deixa caminhar fora da Tua presença. Toma, Senhor, a total administração desta igreja, das nossas vidas. Dirige de acordo com a Tua santa vontade. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor faz tudo o que Ele apraz, tudo o que Ele dá prazer. Então, que seja, meu Deus, o Teu prazer dirigir esta igreja, abençoar esta igreja, direcionar esta igreja. Pai querido, Deus amado, nós vamos entrar, Senhor, para o décimo ano. Que o Senhor continue abençoando, dirigindo, nos mostrando, Deus, os caminhos a serem seguidos. Ah, Paizinho, eu te peço, no nome de Jesus, não nos deixe caminhar fora da Tua presença. Não nos deixe caminhar sem a Tua direção. Pai, o Senhor sabe que nós amamos o Teu nome e a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor colocou esta porta aberta, a porta da igreja, a pão da vida, a igreja do amor. Mantenha ela aberta, Deus. Mantenha, Senhor, ela crescendo. Abençoando os que nela, Senhor, trabalham, ajudam, dão tudo de si para que essa igreja cresça. Que a Tua recompensa seja sobre todos os obreiros da pão da vida, sobre todos os dizimistas e ofertantes. Deus, eu estou pedindo em nome de Jesus, junto com a Tua igreja, reunida comigo aqui. Abençoa, meu Pai. Direciona, meu Pai, esta igreja nos Teus caminhos. E se porventura nós caminharmos fora dos Teus caminhos, nos chama. Tu és o pastor. Usa o Teu cajado e nos coloca de novo nas veredas da justiça, por amor do Teu santo nome. Não nos deixe caminhar, Deus, sem a Tua direção. Porque, Pai, a Tua palavra diz que, sem Ti, nada somos, nem nada podemos fazer. E nós sabemos que esta é uma grande verdade, meu Deus. Por isso, nós pedimos a Tua benção, a Tua recompensa. O Teu direcionamento, Senhor. Abençoa todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, todas as crianças da pão da vida. Deus, abre a mente de cada um de nós. Nos dá revelações espirituais. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê intimidade com o Teu Santo Espírito, para que possamos sentir a Tua presença, perceber qual é a Tua vontade. Porque nós queremos fazer somente o que agrada ao Teu coração. Deus, nós não queremos nada que não venha de Ti. Só queremos aquilo que sai das Tuas mãos. Então, abençoa esta igreja. Abençoa todos que fazem parte dela. Abençoa e me dá, Senhor, sabedoria para dirigir esta igreja. Dá saúde, Deus, a mim, minha esposa, meus filhos, a todos os membros desta igreja. Abençoa, Pai querido, as obras sociais desta igreja. Abençoa, Pai, a casa do Pai, que ela continue fazendo aquilo que o Senhor determinou que ela fizesse. Abençoa, Deus, os que trabalham nas obras sociais da igreja. Senhor, abençoa que este ano, Senhor, que vai começar, este ano de 2025 seja realmente o ano do Deus que é nosso Jeová Girei, o Deus da provisão, que não falte nada para o Teu povo, que seja um ano de multiplicação, Senhor, de bênção sem medidas, para que todos que estão acompanhando, Senhor, as festividades, estão participando desta campanha de jejum e oração, sejam alcançados pela Tua graça, que haja, meu Deus, um derramado às janelas dos céus sobre as Suas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Tu sabes, meu Deus, o quanto os nossos corações são gratos por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que, pelos olhos da fé, nós podemos ver o Senhor ainda fazendo. Continua abençoando esta igreja, continua, Senhor, nos guardando de todo o perigo, de toda a maldade, de toda a enfermidade. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, todos dizem amém. Amados, Deus abençoe vocês poderosamente. Cada dia vai ter um irmão aqui trazendo uma mensagem, convidando vocês. Não é nem um convite, é uma convocação. Nós estamos convocando o povo de Deus para orar e jejuar. Estamos convocando o povo de Deus para se integrar a esta campanha. Deus responde oração. E Deus vai responder a nossa oração mais uma vez. Fizemos isso em todos os anos da Pão da Vida. Nos consagrando para o aniversário da igreja, dias 22, 23 e 24 deste mês. Ore conosco, jejue conosco e faça parte também da família abençoada Pão da Vida. E Deus vai te abençoar poderosamente. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe. Eita, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe este dia. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Essa família linda, Pão da Vida, uma família abençoada. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia e que Ele se faça presente desde o início ao término desse dia. Em nome de Jesus. Vamos falar hoje sobre entendimento. Você sabe que a palavra de Deus vai dizer que todo entendimento vem de Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria humana, de todo o conhecimento. Quem tem entendimento procura a sabedoria na palavra de Deus. E nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Quando nossos pensamentos são virados para Deus e confiamos nele, com certeza Deus vai nos dar mais entendimento para compreendermos a sua palavra, para entendermos os seus preceitos, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Veja aqui o que está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Está vendo aí? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Veja aqui Jó capítulo 12, versículo 13. Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Que palavra linda, né? Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aleluia. Só a gente sabe, meu amor, o quanto é bom você caminhar com Deus. Você ter Deus presente na sua vida. E eu creio que muitos nessa manhã entendem isso, pastor. Muitas pessoas que estão, né, com a enfermidade, que o homem disse, não tem mais jeito. O entendimento do homem diz que não tem mais solução para a sua enfermidade. É verdade. E nós cremos num Deus que deu a sabedoria ao homem, mas que nem tudo o homem pode decretar que é o final. Nessa manhã, Deus está dizendo pra você que o decreto final é Ele. Creia tão somente nesse entendimento, essa sabedoria que vem dEle. Creia que Deus é quem está no controle da sua vida. Aleluia. Verdade, amor. Nós estávamos falando outro dia no culto do Lamo exatamente sobre pessoas que têm sabedoria, têm inteligência porque estuda, né? Mas essas pessoas apesar do estudo elas não têm entendimento. Por exemplo, nós temos aqui um depoimento da famosa escritora Raquel de Queiroz que era da Academia Brasileira de Letras uma mulher que lançou muitos livros. Quando a palavra de Deus diz que a sabedoria humana é loucura para Deus é uma verdade. ela era ateia ela já não está mais entre nós ela era ateia e nesse depoimento dela ela fala amor do quanto é importante você ter sua fé. Olha aqui o depoimento da escritora Raquel de Queiroz deixa eu mostrar fé que nos volta as taxas da Infiniti Feiroz eu vou passar para vocês só um instantinho pronto olha aqui olha ela falando quer ver? eu não tenho fé não acredito nem em Deus quando eu tenho um desespero uma coisa quando minha filhinha estava morrendo eu não tinha que pedir nada está vendo o que ela está dizendo? é muito ruim quem tem uma fézinha pequenininha que possa cultivá-la a goi a duve que faça tudo para a sua fézinha render porque é um dos dons mais mais auxilia que mais apoio quem não tem fé é uma pessoa infeliz pronto aleluia a mulher inteligente ela diz quem tem fé já pega a sua fézinha quem não tem fé sofre muito a minha filhinha estava morrendo e eu não tinha quem clamar quer dizer toda a sabedoria dessa mulher faltou a ela entendimento é verdade o entendimento para compreender que tudo isso que está aí foi Deus teve um criador e a palavra de Deus vai dizer que era a sabedoria veio dele exatamente aleluia infelizmente olha aqui 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes dos descrentes para que não para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus a Raquel estava cega aleluia o inimigo cegou os olhos dela ela era mulher estudada e tem muitos viu tem muitos que são assim estudam muitos para não ter sabedoria nenhuma 1 João capítulo 5 versículo 20 sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna isso é entendimento né é tanto você vê que a palavra diz assim a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie o que é que a palavra está dizendo que a salvação não é pelas obras para que você não diga que você mesmo salvou sua vida aleluia você não pode dizer eu salvei minha vida não você não pode dizer porque não é verdade a salvação vem pela fé qual é a fé a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz aleluia para nos salvar salmos 119 versículo 130 a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes pronto aí aleluia o que a palavra de Deus explica dá discernimento a todos salmo 14 versículo 2 o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento alguém que busquem a Deus Deus está olhando para ver se tem provérbios 14 e 29 o homem paciente dá prova de grande entendimento mas o precipitado revela a insensatez glórias a Deus provérbios 17 e 27 quem tem conhecimento é cometido no falar e quem tem entendimento é de espírito sereno sereno a pessoa é paciente a pessoa sabe e olha que a principal marca do sábio é pensar antes de falar veja aqui o que está em provérbios capítulo 2 versículos de 2 a 5 se der ouvido a sabedoria é inclinar o coração para o discernimento se clamar por entendimento e por isso o discernimento gritar bem alto se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus quem tem entendimento vai entender que nós vamos um dia eu e a pastora Jó Sanete todos vocês vamos um dia estar diante de Deus todos nós ninguém escapa disso verdade salvos e não salvos para recebermos a sentença porque Deus porque é justo o juiz ele não vai de maneira nenhuma condenar ninguém sem que seja julgado e naquele dia haverá muitas pessoas arrependidas porque não tinham entendimento da existência de Deus e que ele era juiz hoje Jesus Cristo está como o Redentor quem é o Redentor é quem rende é quem fica no seu lugar ele ficou no seu lugar no meu lugar no lugar da pastora Jó Sanete na cruz então ele hoje é o Redentor hoje ele é a porta da nova Jerusalém aberta para passarmos aleluia para a vida eterna e viver com Deus ele é essa porta mas essa porta vai se fechar e quando essa porta fechar é como a porta da arca de Noé ela não se abre mais ela vai fechar quem tiver de fora vai perecer mas a gente está dizendo ele sentou a porta e bate provérbios 20 versículo 5 os propósitos do coração do homem são águas profundas mas quem tem discernimento o astraz atona a sabedoria vai buscar onde tiver Efésios capítulo 1 versículo 18 oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para que a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos seus pronto é aquilo que a Bíblia diz aquilo que os olhos não viu aquilo que não desceu no coração dos homens é o que Deus tem preparado para nós isso é entendimento meu Deus há a construção de uma nova Jerusalém em curso Deus está preparando olha Lucas 24 45 então eles se abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras irmãos eu já mantive contato com vários ateus ateus que hoje são apaixonados por Jesus Cristo e eles ficam assim maravilhados e não entendem porque naquela época que praticava o ateísmo não entendiam quem era Deus que eu diga porque você não buscava Deus para abrir seu entendimento se nós orarmos e disser Deus abre meu entendimento Senhor eu quero ter mais de Ti eu quero conhecer mais de Ti Deus eu quero mais intimidade com o Teu Santo Espírito eu quero mergulhar nas profundezas do Teu Santo Espírito pronto Deus vai fazer isso você veja que a Bíblia diz assim não vos embriagueis com vinho mas vos embriagueis com o Espírito Santo veja Colossenses capítulo 1 versículo 9 aleluia por essa razão desde o dia em que o ouvimos não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual entendimento espiritual aleluia olha que lindo Jó 36 26 como Deus é grande ultrapassa o nosso entendimento não há como calcular usando da sua existência pois é amados a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura a palavra de Deus é loucura para o mundo mas por que loucura porque nós se não tivéssemos entendimentos não íamos não íamos entender como pode Jesus deixar seu trono de glória vir para a cruz para morrer por pecadores morrer por mim por você pela pastora Jó Sané morrer por quem não merece como pode nosso pai Jeová mandar seu filho para tamanho sofrimento na cruz do calvário para morrer por quem não merece me diga aí como é que explica isso ninguém vai entender somente aqueles que tem Jesus Cristo no coração e no entendimento compreenderão isso aleluia porque há algo tremendo e muito divino é pai nos enche mas vamos orar agora irmãos e nesta oração nós vamos aqui no salmo 19 você sabe que a palavra de Deus no salmo 19 enaltece quem é Deus este salmo ele é um salmo muito maravilhoso porque ele vai falar exatamente do que Deus é este salmo no seu versículo primeiro diz os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite não há fala nem palavras não se lhes ouve a voz por toda a terra entende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo neles pois uma lenda uma tenda para o sol olha só quem é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles e nada se esconde ao seu calor a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos mais desejáveis são do que o ouro sim do que muito ouro fino e mais doces do que o mel é o que goteja dos favos também por eles o teu servo é advertido e em os guardar há uma recompensa quem pode discernir os próprios erros purifica-me tu daquilo que me é oculto também de pecados de presunção guarda o teu servo para que não se assenhorie de mim então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face Senhor rocha minha e redenta o meu eita glória esse é o nosso Deus oh Deus como tu és maravilhoso olha aí o firmamento se parar para ver que tudo que acontece tudo que tem é a mão do Senhor é Pai Santo Deus amado Deus querido quando olhamos para tudo que o Senhor fez somos gratos e podemos contemplar a sua grandeza Deus Pai quando imaginamos que o Senhor do alto do seu sublime trono aleluia a tua palavra diz que o Senhor contempla a terra Deus aleluia e olha para a nossa fragilidade para a nossa necessidade e nos preenche com o seu amor aleluia com a sua exagerada declaração de amor a uma da Jesus Cristo para a cruz aleluia obrigado obrigado pela salvação de todos nós aleluia obrigado Deus pela tua misericórdia que dura para sempre visita Deus agora os que estão precisando Pai querido Deus amado do teu consolo do teu alento ah Pai da tua presença Pai visita os hospitais as penitenciárias as cadeias visita as pessoas que estão em casa quantos estão doentes em casa Deus quantos estão pedindo Senhor que iria saúde para voltar a viver quantos estão dizendo eu queria saúde para voltar a ir para o teu tabernáculo para tua casa para adorar teu santo nome restaura Senhor só o Senhor tem o poder meu Pai de prolongar os dias de abençoar a vida de todos abençoa meu Pai poderosamente no nome de Jesus Cristo toda tua igreja Deus todos os teus filhos e filhas Pai e o querido Deus amado abençoa poderosamente as nossas ovelhinhas cordeirinhos Deus Deus nossos pastores e pastoras ombreiros e ombreiras abençoa Deus com ricas bênçãos dos céus os dizimistas os ofertantes desta obra os que tem votos e propósitos com a casa do Pai com a igreja Pão da Vida abençoa Deus os que pedem oportunidade para ajudar esta obra os que oram por ela por saber que é uma obra que nasceu no teu coração abençoa Paisinho é o que nós pedimos meu Pai no nome santo no nome poderoso de Jesus Cristo amém Pai recompensa a todos em nome de Jesus aleluia amém grande e poderoso é o nosso Deus amém um abraço carinhoso cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas Deus abençoe poderosamente pois e comércio é muito desmunitinho e essa pitena e essa pitena nega essa aqui parece com você mas você não tem azureia assim lá para baixo outra para cima não eu sou de Jesus obrigado irmãos fiquem na paz Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe beijo inscreva-se no canal dê o seu like participe da Igreja Pão da Vida amém 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 está falando demais fica na paz Deus abençoe amém só tem um jeito pra esse povo é clamar a Deus só tem um jeito pra esse povo é clamar a Deus agora é malgada e louca seu eixo dando glórias a Deus só tem um jeito pra esse povo é clamar a Deus só tem um jeito pra esse povo é clamar a Deus acordar de madrugada não trovar o seu joelho dando glórias a Deus graças a Deus você vai ver a diferença você vai ver a diferença não só tem um jeito você vai ver a diferença se não dá pra entender vai despeço acreditar segura aí segura aí me segura aí Vamos lá! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória a minha vida mudou! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória a minha vida mudou! Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Jesus nasceu Eu estava nesse mundo perdido, não tinha paz, carinho e amor Até que um dia apareceu alguém, de repente a minha vida mudou Eu vivia nesse mundo perdido, tudo que eu tinha vindo e vivo tomou Mas Jesus apareceu no meu sonho, e disse filho sem paz e vencedor Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória a minha vida mudou Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor, glória ao Senhor Glória ao Senhor, glória ao Senhor Então adore a Ele pelo que Ele é na tua vida Adore a Ele pela beleza da santidade dEle Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é na minha e na tua vida Louvado seja Deus, aleluia O segundo ponto no problema, procure a solução Diz a Bíblia que vieram aqueles quatro homens com paralítico Mas eles não poderiam chegar até Jesus, por quê? Porque tinham a multidão, e a multidão era um problema para aqueles homens Mas diz a Bíblia que aqueles homens subiram até o telhado, descobriram o telhado e colocaram o paralítico diante de Jesus Então no problema eles procuraram a solução Talvez você está passando por algum problema E você está vendo o problema como o problema Mas Deus está dizendo para você nessa noite Eu permiti esse problema chegar na tua vida Para você procurar a solução E quem é a solução do teu problema? É Jesus Então se Deus permitiu esse problema Foi para você procurar a solução, aleluia A solução do teu problema é joelho no chão e a cara no pó A solução do teu problema é você vindo para o pocinho de Jacó A solução do teu problema é você buscando a Deus constantemente E Ele vai resolver o problema da tua vida Só tem um jeito para esse povo É buscar a Deus Só tem um jeito para esse povo É clamar a Deus Acorda de madrugada E dobra o seu joelho Dando glórias a Deus Só tem um jeito para esse povo É buscar a Deus Só tem um jeito para esse povo É clamar a Deus Acorda de madrugada E dobra o seu joelho Dando glórias a Deus Você vai ver a diferença Quando você orar Você vai ver a diferença Quando tu genjumar Coisas vai acontecer E não dá pra entender É difícil acreditar Você vai ver a diferença Quando tu genjumar Você vai ver a diferença Quando você orar Coisas vai acontecer Você mesmo vai dizer Vale a pena confiar Quem vai ver a diferença Quando você vai ver a diferença O Senhor é o nosso rei. O Senhor é o nosso rei.